Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O setor de serviços no país cresceu 1% no mês de abril em relação a março. É o maior crescimento desde março de 2016, segundo o IBGE. A taxa positiva de abril em relação a março se deve ao segmento de transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio. E o presidente Michel Temer recebeu governadores ontem à noite no Palácio do Alvorada, na pauta dívida dos estados com o BNDES. Vamos então conversar mais uma vez com a Mara Kenup, lá do Palácio Planalto. Ela tem as informações para a gente ao vivo. Oi, Mara. Oi, Leandro. Exatamente. Olha, durante o encontro realizado nesta terça-feira, que reuniu governadores, ministros e o presidente do BNDES, Paulo Rabelo, o presidente Michel Temer defendeu que a renegociação da dívida dos estados tem que beneficiar todas as partes envolvidas, ou seja, a União, os estados e o banco, o BNDES. Ainda de acordo com Michel Temer, o banco já começou a fazer um levantamento sobre a situação dos estados. A repactuação da dívida é para aliviar o caixa dos estados que enfrentam dificuldades para honrar pagamentos, como salários e despesas básicas. Vamos ver um trecho da fala do presidente Michel Temer. O projeto principal, central desta nossa reunião é exatamente isso. Nós temos que encontrar um caminho que seja saudável para os estados e que também não seja prejudicial para o BNDES e para o União. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, garantiu aos governadores que o BNDES tem recursos e condições para auxiliar os estados e que as liberações podem ser agilizadas, já que a economia do país se encontra em recuperação. O nosso compromisso aqui é de resolver o que pode ser resolvido, está certo? E viabilizando recursos. O Brasil está já entrando numa rota de recuperação. Esses recursos e a ação do governo do Estado, como já foi mencionado por muitos aqui durante as suas falas, certamente é fundamental. É fundamental para que essa recuperação possa, de fato, se consolidar no país como um todo. Essas liberações, essa agilidade é fundamental. Não há dúvida de que é mais importante ainda que nós trabalhemos, de fato, intensamente. E isso, agora, essa prioridade está definida já. A base do processo é não só a disposição, mas inclusive o fato de que o BNDES tem o recurso, quer dizer, tem condições de fazer esse empréstimo. O assunto agora é saúde. O brasileiro consome, em média, mais que o dobro de sódio da quantidade recomendada pela Organização Mundial de Saúde, que é de 5 gramas por dia. Para garantir a moderação e reduzir a incidência de doenças, como a hipertensão, o Ministério da Saúde tem feito acordos com a indústria de alimentos para diminuir o sódio e de outras substâncias na comida processada. Em 5 anos, a diminuição de sódio pela indústria brasileira foi de 17 mil toneladas. Temperos industrializados, massas instantâneas e alimentos em conserva não fazem parte do dia a dia da dona de casa, Maria da Penha. Ela diminuiu o consumo de produtos ricos em sódio para cuidar da saúde. Eu diminui o sal em todos, porque eu sou hipertensa e depois que eu diminui o sal, a minha pressão nunca mais subiu. Foi pensando na diminuição de doenças como a hipertensão e problemas cardiovasculares que o Ministério da Saúde fez em 2011 um acordo com a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação para reduzir as quantidades de sódio nos produtos mais consumidos no país. O resultado até agora é que 17 mil toneladas da substância deixaram de ser ingeridas pelos brasileiros, o que equivale a mais de 4.300 caminhões de 10 toneladas carregados de sal. Isso daria para preencher mais de 60 quilômetros em linha reta de caminhões enfileirados. E um novo acordo pretende diminuir mais 11 mil toneladas até 2020. A meta é ambiciosa porque o excesso de sódio já foi tirado, agora requer tecnologia para substituir o sódio por outro componente dessas receitas. Mas a indústria está disposta e sabe que o mercado quer alimentos mais saudáveis. E a preocupação com a saúde vai além. Governo e iniciativa privada têm avançado nas discussões sobre um pacto para reduzir também as quantidades de açúcar e gordura nos alimentos industrializados. E outros setores estão sendo chamados para conversar. O Ministério da Saúde quer evitar que as redes de restaurantes fast food vendam refrigerantes em copos refil, em que não há limite para o consumo. Se não for possível, pode voltar. Nós vamos propor uma legislação para isso, como foi aprovada na França recentemente em outros países. Para garantir a saúde, é preciso ter outros hábitos saudáveis, como praticar exercícios com regularidade. Você tem um triângulo. Treino, dieta e descanso. No momento que alguma das três partes não está equilátera, você perde a forma perfeita do triângulo. Ah, não estou treinando direito, ou não estou dormindo direito, ou não estou comendo direito. Para auxiliar a população a ter hábitos saudáveis, o Ministério da Saúde também lançou uma plataforma na internet. A partir de vídeos e questionários, a ferramenta oferece soluções personalizadas para quem quer ter uma vida mais saudável. A plataforma ensina as pessoas o que comer, o que preferir na sua alimentação, e também como eliminar hábitos que não são os mais adequados. E nós ficamos por aqui. E voltamos ao meio-dia na nossa próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está disponível na nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Obrigado.